Será que teremos um novo final no capítulo 2 de Rainbow Friends? E para ver isso, vou bugar o jogo e entrar na área secreta do Orange, na parte final do jogo! Você quer ter mais teorias e segredos de capítulo 2 de Rainbow Friends? Você quer? Então se inscreve agora no canal e deixa o like, senão o monstro amarelo vai pegar você no seu jogo também! Aproveita e deixa o like e se inscreve agora, antes que ele me dê uma jipscare, cara! Se inscreve, se inscreve logo, rápido, rápido! Estamos aqui no capítulo 2 de Rainbow Friends e o vídeo de hoje nós vamos tentar chegar até o final do jogo, sem passar por nenhuma noite, cara! Vocês sabem muito bem que a noite final é a noite que a gente consegue escapar aqui de Rainbow Friends com o trem, cara! Que é na área do Orange! Mas tem como chegar na área do Orange, cara! Eu vou mostrar pra vocês como é que faz! Cara, a área do Orange, ela fica localizada embaixo do Rainbow Friends Place, aqui do God of the World, na verdade, né? E nós temos que chegar nessa parte de baixo, onde fica o trem, sem passar por essas noites, cara! Vamos ver se a gente consegue! Primeiro, nossa primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar sair aqui de Out of the World, cara! Deve ter algum bug, alguma coisa que a gente possa fazer pra sair pelas paredes! Tem uma forma mais fácil de fazer isso, tá? Você pode fazer isso com um monstro amarelo, ele consegue fazer isso bem fácil, tá? Só que nós não estamos com um monstro amarelo agora, então eu quero tentar sair sem um monstro amarelo! Vamos ver se a gente consegue! Vou procurar uma saída aqui pra tentar sair agora do Out of the World pra ver se a gente consegue chegar lá no Orange, vamos lá! Cara, o primeiro lugar que a gente pode tentar fazer isso pra sair de Out of the World é a gente tentar sair por aquele castelinho lá de... Esse aqui, ó! Esse castelo roxo aqui, você tá vendo aqui, ó! Pega esse castelo, vamos tentar passar por baixo aqui, tá? E aqui na parte de fora, talvez a gente consiga sair com um bug do emote, cara! Vamos ver se dá pra fazer isso, cara! Eu espero que dê, mano, porque eu quero muito passar por aqui, beleza! Ah, ó lá! Ah, deu certo, olha só! Então essa é uma das maneiras que a gente consegue sair aqui de Out of the World, beleza! Usando o bug do Tommy V, pra quem não conhece, tá? Beleza, estamos aqui do lado de fora! Eu vou ver agora! A segunda coisa que eu vou fazer é ver agora se tá perto a área do Orange, cara! Vocês vão entender do que eu tô falando! Porque a área do Orange, ela não fica exatamente embaixo, ela fica um pouco mais pra frente! E se eu não tiver perto o suficiente, eu vou acabar caindo no abismo, cara! Vamos ver se isso é verdade ou não, beleza! Cara, esse lugar... Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na imagem, mas tem um pedacinho ali do mapa do Orange ali embaixo já, velho! Eu acho que a gente consegue talvez chegar lá! Pera aí, deixa eu ver se eu consigo chegar... A gente vai ter uma boa caminhada até chegar lá, velho! Cara, eu não sei se vocês acham isso ou não, mas eu acho o mapa do Out of the World... Ele poderia ser maior ainda do que ele é, cara! Porque vocês podem reparar que tem muita coisa ainda pra construir! Eu espero que os criadores coloquem mais lugares pra gente poder explorar, cara! Vai ser muito bom isso! Cara, cheguei até o final aqui! Olha só onde eu tô! Eu tô longe do mapa aqui do Out of the World, mas eu estou embaixo da área do trem, que é aquela área que a gente foge da noite final aqui do Rainbow Friends, beleza! Cara, eu vou tentar cair aqui pra ver se eu consigo acessar esse lugar aqui, vamos ver! Eu não posso errar, velho! Se eu errar aqui, eu vou acabar caindo lá no abismo, velho! Vamos ver! Opa! Beleza! Opa, consegui! Beleza! Tamo dentro aqui da área do Orange na noite final! Cara, só que eu não sei exatamente onde eu tô, cara! Se você souber, coloca nos comentários! Eu vou tentar seguir essa trilha aqui desse trem pra me localizar, pra saber onde que eu tô exatamente, velho! Será que eu tô no final já ou tô no início? Olha só, nós estamos indo ao contrário, velho! O trem, ele vem do lado contrário, ele vem de lá pra cá, olha só! Tanto que essa parte da cena do jogo, a gente vai pro lado direito, porque acho que, se eu não me engano, aqui tem um monstro ciano desse lado, né? Mas vamos ver o que tem aqui desse lado aqui, já que a gente não vai pra esse lado, né? Quero ver o que tem realmente aqui, vamos ver! Cara, vocês podem reparar que todo lugar tem dinamite aqui e tudo mais! Cara, aqui tem a placa aqui do Orange, obrigado por visitar! Nós já estamos perto do final, cara! E se eu não me engano, essa parte aqui que a gente vai e aqui tem um monstro ciano, será que ele tá por aqui? Cara, o monstro ciano tá aqui, velho! Olha só! Ele tá parado como se tivesse desativado, como se fosse um robô! Cara, eu tenho muito medo do monstro ciano, cara! Olha só o jeito dele, que legal! Será que eu consigo tomar uma jumpscare se eu chegar perto dele? Não, não tá... Ele... Cara, ele fica desativado, você não consegue tomar nenhuma jumpscare dele, ele fica só parado... Ele só tá esperando alguém passar de trem pra ele poder correr, cara! Achei isso muito legal! Muito legal você explorar essa área do jogo onde as coisas não são o que parece, velho! Beleza! O trem vai descer por aqui, eu acho que eu consigo passar por essa parede... Ah, olha só! Eu consigo passar sim! Passei pela parede, beleza! Só que aqui tem uma parede preta, eu acho que aqui já é o abismo, cara! Eu tô com medo de passar por aqui e eu acabar caindo, velho! Vamos ver o que vai acontecer! Ah... Opa, passei! Cara, eu passei, mas eu não caí, velho! E tem mais coisa ali embaixo, velho! Tem muita coisa ali embaixo! Cara, tem muita coisa ali embaixo pra gente poder ver junto! Calma aí! Ó! Ali deve ser outra parte do trem, beleza! Aqui o lugar é bem grande mesmo, né? Se eu olhar pra cima, vocês vão reparar que ali tá Other The World mesmo! Cara, uma coisa engraçada, isso aqui provavelmente é a cauda do monstro ciano, cara! Será que ele tá aqui do outro lado? Deixa eu ver! Essa cor aqui é engraçada, que eu acho que é o monstro ciano que tá aqui do outro lado! Eu não consigo até essa... Ah, mas eu consigo ver, ó! Tá vendo? Ele tá aqui mesmo, ele tá paradão aqui! Então os caras provavelmente deixam aí pra quando nós passarmos de trem... Eita, caí! Ah, não! Não era pra ter feito isso, cara! Nossa, que raiva! Beleza! Voltando pra área! Só que dessa vez eu fui pra parte de cima, cara! Olha só que da hora! Eu tô na parte de cima aqui, como se fosse o telhado aqui da casa do Orange! E a gente consegue ver muito mais coisas aqui! Eu vou tentar agora passar por esse telhado, pro outro telhado lá da frente, cara! É uma pena que a gente não consegue pular, né, cara? Senão seria muito mais fácil! Mas eu vou tentar correr por aqui, ó! E tentar passar pelo telhado! Olha só! Eu tô passando por toda a casa do Orange, só que eu não tô dentro da casa do Orange! Eu tô no telhado dele! Eu vou chegar até o final pra ver o que que tem lá, cara! Vamos nessa! Olha só como tá bugado aqui, cara! Eu não sabia que era tão bugado essa área, velho! Olha só! Essa área provavelmente é a área do trem mesmo, cara! Deixa eu ver se eu descer por aqui e acontece alguma coisa! Vamos ver! Ah, beleza! Cara, olha... Mano, olha só isso! Todos aqueles itens que a gente pega naquela terceira noite, se eu não me engano, estão todos aqui, velho! Olha só! Rosa, roxa, amarelo, laranja, eu acho! O verde, o vermelho e o azul, cara! Os desenvolvedores provavelmente deixaram tudo aqui pra gente poder olhar depois! Beleza! O que que é isso aqui? É um pão? Cara, o que que é isso? Parece um pedaço de pão voando, cara! Mas os itens... Cara, eu fiquei surpreso com os itens aqui, cara! Não sabia que ia encontrar isso aqui nessa área aqui, não! Beleza! Vamos ver lá na frente pra ver o que que tem! Cara, eu tenho que tomar muito cuidado onde eu tô andando aqui, porque pode ter lugares que você não consegue passar e acaba caindo, cara! Como essa área não é uma área pra você ficar passeando, né, que nem eu tô fazendo, então é um pouquinho perigoso, né? Então eu vou tentar tomar cuidado aqui! Cara, eu não tô conseguindo subir esse degrau aqui, porque o jogo não tem pulo, cara! Você não consegue pular! Beleza, não tem problema! Vamos tentar fazer o seguinte, então! Vou tentar chegar nessa parede aqui pra usar o Tommy V pra ver se eu consigo passar pro outro lado! Eu não sei se tem alguma coisa do outro lado, vamos ver! Beleza! Ah! Cara, eu não consigo! Eu não consigo passar ali! Eu não consigo nem descer, cara! Deixa eu ver! Talvez aqui no cantinho, deixa eu ver pra... Eu acho que eu vou cair! Ah! Ai! Nossa, passei! Beleza, beleza! Estamos aqui embaixo, eu só quero entrar dentro do jogo de novo! Eu só quero fazer isso! Deixa eu ver, vamos lá! Ah! Beleza! Consegui! Cara, eu entrei no jogo, mas parece que não é bem um jogo aqui, eu acho que é um pedaço do jogo! Eu tô perdido, cara! Meu Deus! E lá vou eu caindo de novo nessa área aqui, cara! Só que eu vou fazer o seguinte agora! Eu vou até o início e vou pegar os lugares que a gente não entrou ainda, cara! Porque o trem, ele passa, só que sempre tem dois lugares pra gente ir! E a gente não vai, a gente acaba não indo pra um lugar! E eu quero explorar todas essas áreas do trem pra ver o que que tem, cara! Já descobrimos o monstro ciano, talvez a gente descubra outro monstro agora! Vocês vão entender do que eu tô falando! Cara, eu acho que eu estou voltando, velho! Será que é isso mesmo que tá acontecendo? Vocês lembram dessa área aqui? Ah, é, eu lembro dessa área aqui, beleza! Eu não sei se eu consigo subir em cima do trilho pra poder chegar até lá em cima, cara! Eu acho que não, velho! Olha só! É! Ah, não! Não dá pra... Cara, não consigo voltar pra área de cima porque eu não consigo escalar o trilho! Eu não acredito! Cara, eu fiquei curioso! Tem uma placa de escrito saída aqui, cara! Será que é realmente a saída aqui? Os caras pensaram até nas pessoas que tão invadindo aqui, ó, o trem pra poder sair... Ah, não tem nada aqui, velho! Os caras tão mentindo pra nós aqui! Caramba! Vamos puxar seguindo, vai! Eu fui... Eu fui, é... Trolado aqui agora, aqui no bait... No bait da placa de saída! Essa foi boa! Cara, uma coisa que eu não reparei é que se você escolher o lado direito, nessa parte aqui aparece uma... Não é uma cutscene, mas aparece o monstro amarelo! E olha só onde ele tá, velho! Ele fica exatamente em cima e só esperando a gente passar de trem, cara! Então essa área aqui do monstro amarelo você não consegue acessar, porque realmente não tem mais continuação, cara! Olha só que da hora! Beleza! Vamos continuar seguindo então pro outro lado pra ver se a gente encontra mais alguma coisa por aqui! Cara, tem essa bifurcação aqui, né? Onde você escolhe onde você quer ir... Na verdade, você escolhe e se você escolher pra cá, você erra e é pego pelo monstro ciano! Tanto que eu mostrei pra vocês que o monstro ciano tá ali na frente, né? Vou até mostrar pra vocês de novo, olha só! O monstro ciano fica aqui esperando a gente, né? Ele tá desativado! Então a gente acaba indo pra esse lado aqui, cara! Deixa eu ver, olha só! Tem mais duas saídas aqui! Eu já mostrei essa saída pra vocês, não tem nada, tá? É só uma saída normal mesmo! Ai, eu fiquei preso! Ah! Meu Deus! Eu tô preso! Não, deixa eu sair daqui! Calma aí! Calma aí, bug demote! Vamos lá! Ai, eu não posso usar o bug demote! Por quê? Ai, eu não consigo! Cara, eu fiquei preso! Meu Deus! Isso que dá a Hyblocks ficar bugando o mapa do jogo, né, cara? É, eu sei disso, mas e agora? O que que eu posso fazer, né? Beleza! Ó, consegui sair! Agora eu vou descer devagar, com muito cuidado, porque essa área aqui... Ai! Ah, pera aí, eu não consigo passar! Ah, não! Cara, deixa eu passar! Vamos lá! Cara, bug demote! Vamos lá! Eu vou passar aqui, eu quero ver o que tem lá embaixo! Tem que precisar... Ah, beleza! Deu pra passar! Tem que precisar pegar o trem, né, cara? Porque eu quero ver o que tem lá embaixo sem o trem! Beleza, mais uma vez! Fechou! Vou ter que dar uns 500 bugs do emote pra poder chegar lá embaixo! Beleza, chegamos! Ah, tá, beleza! Aqui é a perseguição do monstro ociano! Ele chega... Ele chega a perseguir a gente aqui e tudo mais, né? Eu não sei se a gente acabar correndo por aqui e ele vai acabar sendo ativado! Vamos ver! Será que ele aparece aqui, o monstro ociano? Cara, eu fiquei... Agora... Cara, eu fiquei curioso agora! Vamos ver! Deixa eu ver! Calma aí! Eu vou tentar entrar aqui com o bug demote de novo! Beleza! Até agora o monstro ociano não apareceu, cara! Parece que tá tudo desativado por aqui! Não tem... Não tem qualquer monstro aqui por enquanto, cara! Vamos lá! Aqui a gente agacha normal! Aqui já é praticamente o final do jogo, né, velho? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente aqui! É que quando a gente tá correndo aqui, cara... A gente nem percebe! Mas olha só! Ah, aqui tem mais uma parede! Beleza! Tá fechado! Tranquilo! Aqui já é o final do jogo! Cara, e aqui tem uns robôs muito estranhos, velho! Olha isso! Cara, será que dá pra ligar esse robô? Se você souber, coloca nos comentários! Vamos continuar vendo aqui! Cara, cheguei até o final do jogo com vocês aqui! Só que não aparece nem o final do jogo! O jogo simplesmente buga, né? Porque ele tá achando que você tá na primeira noite ainda! Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui! Ah, consigo! Ah, não! Não! Meu Deus! Eu só caí de novo! Cara, quero mostrar pra vocês uma forma de conseguir passar aqui com o monstro amarelo, levando a gente até esse lugar que eu cheguei agora, que era a casa do monstro laranja, cara! Só que o monstro amarelo vai ajudar a gente e vocês vão entender porquê! Cara, mas pra chegar na parte do monstro amarelo, eu preciso passar pelo menos dessa noite, né, cara? Senão ele não vai aparecer! Vamos tentar passar aqui rapidinho pra ver se a gente consegue chamar o monstro amarelo pra tentar usar um bug que tenha a ver com ele, cara! Cara, eu não sei se vocês acham isso, mas eu acho que o Blue tá muito esperto nesse jogo, cara! Ele tá muito mais rápido, olha isso! Tá praticamente me alcançando, cara! Sai daqui, Blue! Sai daqui! Ah, e o monstro roxo tá aqui também, cara! O monstro roxo tá aqui junto com o Blue! Imagina se vem o monstro ciano, o monstro roxo, o monstro... Todo mundo aqui, cara, vai me pegar! Adoro essa tirolesa, cara! Essa tirolesa é muito da hora, velho! Meu Deus! Pronto, cara! O monstro amarelo está aí! Vamos testar esse bug com o monstro amarelo pra ver se a gente consegue sair de Other of the World graças ao monstro amarelo! Ele tem um negócio bem legal! Vou mostrar pra vocês agora! Cara, não sobrou ninguém pra contar a história! Olha só isso, mano! Muita gente acabou indo de base aqui, cara! Beleza! Nós vamos tentar encontrar o monstro amarelo agora, tá? Nosso objetivo não é pegar esses cilindros aqui, esse gás, tá? A gente vai encontrar com o monstro amarelo pra tentar bug... É não bugar ele, mas fazer com que ele bugue a gente, cara! Vamos lá! O monstro amarelo deve estar por aqui, velho! Vamos dar uma procurada! Ah, já encontrei ele! Calma aí, deixa eu só me livrar do Blue! O Blue não pode me atrapalhar! Blue, licença! Cara, eu nem uso a caixa, cara! Eu só tô usando a caixa porque realmente eu quero que o Blue vá embora! Porque eu tenho que ficar aqui por causa do monstro amarelo! Beleza, ele vai sair aqui! Beleza, Blue! Pode ir, cara! Pode ir, mano! Pode ir! Pelo amor de Deus! Vai embora, vai embora, vai embora! Isso, obrigado! Agora sim! Monstro amarelo, cadê você? Ah! Monstro amarelo me pegou! Vamos deixar ele levar a gente pra fora aqui da área! Tentarmos sair de Out of the World graças a ele, cara! Nós temos que pular no ponto certo! Vamos lá! Ah, meu Deus! Tá quase ali! Beleza! Não é dentro daqui, tá? Aí! Beleza, saí! Foi bem fácil, cara! Consegui sair de Out of the World só fazendo isso, cara! Então vocês podem... Essa, cara, é uma das maneiras que vocês podem fazer pra sair aqui de Out of the World, tá? O monstro amarelo ajuda bastante a gente, assim, nessa parte! É claro que se você deixar o monstro amarelo pegar você também, aí você vai acabar indo de base e aí não vai dar certo! Clica aqui do lado direito e assiste a playlist de Garten of Bubble, que tá muito legal, cara! Clica aqui do lado direito e assiste! Eu tenho certeza que você vai gostar muito! Se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Tamo junto!